Mais uma vez Pela primeira vez eu me senti mais forte Saí, curti, bebi e nem lembrei de você Dessa vez eu te esqueci De amor eu não morri Eis, vive sim Eis, vive sim Dessa vez eu te esqueci De amor eu não morri Eis, vive sim Eis, vive sim Mais uma vez Você terminou Mas dessa vez Meu coração não chorou Eu não te liguei quando tomei um pop Pela primeira vez eu me senti mais forte Saí, curti, bebi e nem lembrei de você Dessa vez eu te esqueci De amor eu não morri Eis, vive sim Eis, vive sim Dessa vez eu te esqueci Dessa vez eu te esqueci De amor eu não morri Eis, vive sim Eis, vive sim O seu final não foi meu fim Dessa vez eu te esqueci Dessa vez eu te esqueci De amor eu não morri Eis, vive sim Eis, vive sim Eis, vive sim O seu final não foi meu fim O seu final não foi meu fim Amém Amém O seu final não foi meu fim Obrigado.